Governador, satisfação grande do senhor é vistoriando as obras da MT-100, né? Claro, a MT-100 é uma rodovia extremamente importante aqui para a região, não só para o Portal, Barra do Gás, mas para todas as cidades aqui dessa região do Araguaia, que vai ter uma belíssima estrada, criando melhores condições de logística e de ir e vir das pessoas. E o carinho que todo mundo tem pelo senhor aqui nesse Baixo Araguaia é grandioso, por isso o senhor fez questão de ir em cada cidade. Obrigado, estamos passando aqui com muito amor, com muito carinho, e é um dever nosso também, como governador, não só trazer as obras, trazer as melhorias, mas passar na medida do possível para ver os amigos, conversar com as pessoas, ouvir as reivindicações e com isso entender melhor quais serão as decisões que nós teremos que tomar nos próximos meses da nossa administração. O estado do Mato Grosso nunca tinha visto o governo trabalhar tão bem com a sua equipe. Obrigado, agradeço, Elugio. Senador Wellington, satisfação grande em estar aqui acompanhando essa comitiva, mostrando os trabalhos grandiosos, né? Sim, estamos trabalhando, hoje fizemos uma grande maratona aí, saindo lá de Alta Araguaia, vamos a Ribeirãozinho, Ponte Branca, Araguainha, Torichorel, Pontal e agora estamos concluindo aqui, vamos para a Barra do Gás, entregando equipamentos e também vistoriando a conclusão da MT100, que é muito importante. E hoje ainda vamos lançar a ampliação e duplicação do Hospital Municipal de Barra do Gás, uma parceria de recursos federais que eu aloquei junto com o governo do estado aqui como contrapartida. Não para por aí não, né? Não, tem muito ainda, vamos trabalhar bastante, ainda tem muito o que fazer. Estorando as obras da MT100, os dois homens daqui da nossa região que com orgulho nós recebemos esse cenário de político, né, Adelcino? E pelo visto trazendo muitas coisas para o Pontal do Araguaia, né? É, Zé, a gente fica até motivado, fica emocionado, porque igual a gente falou, né, pouco tempo e a gente vê as ações acontecendo. A gente tem uma equipe maravilhosa de vereadores, de secretários, o Luciano cada dia me surpreende com humildade, com a simplicidade. Quando nós lá na campanha for que a gente ia trabalhar junto, muitas pessoas duvidavam, porque geralmente quando o prefeito ganha, toca o vice para lá. E ele tem contribuído muito, e a gente tem falado, pessoas que ganharam do outro lado, Cláudio Freitas, Cristina, Wilza, tem mostrado para nós, e que quer trabalhar, Marquinhos, trabalhar em prol de Pontal do Araguaia, em prol da sociedade, em prol da população. E isso é como eu falei, o objetivo nosso é de deixar daqui quatro anos, três anos e cinco meses, muito melhor do que nós pegamos. Deixar de uma forma certa, de uma forma transparente, de uma forma estabilizada, que as pessoas dão conta de conduzir. E o objetivo da gente, a felicidade, é quando a gente vê a felicidade das pessoas mais simples. A pessoa pergunta, a prefeitura dá lucro? Eu falo, dá lucro e muito lucro, que é a felicidade das pessoas, o prazer, a satisfação daquela população que mora dentro do município. Por isso que a gente trabalha para dar lucro na empresa. Luciano, não deu para o governador ver as obras que vocês estão trabalhando, principalmente aquela duela ali no Brilhante, o Acertamento Brilhante, mas, com certeza, ele sabe os recursos que estão trazendo e vocês estão aplicando com muito amor. Com certeza, Zé, e essa visita dele, trazendo tantas coisas para o nosso município, que é um município pequeno e tem uma arrecadação pequena, né, no contexto do Estado, é quase insignificante, mas isso é reflexo do trabalho desenvolvido pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pela Câmara de Vereadores, pela equipe chefiada pelo Adelcino. E como ele sempre diz, isso só nos motiva a trabalhar cada vez mais, a produzir cada vez mais, a acordar cada dia mais cedo e a dormir cada dia mais tarde. Isso quem tem a ganhar, com certeza, é a população de Pontal, que está vendo aí o fruto do trabalho dessa equipe maravilhosa da Câmara e dos secretários. Cristina, que festa maravilhosa em receber essa quantidade de políticos aqui, desde o governador, vários deputados, para visturear a obra do MT-100 e vocês aproveitarem também e pedindo, e está sempre pedindo, ir na Cuiabá pedindo para melhoria do Pontal da Araguaia, né? É, Zé, isso só comprova a credibilidade que o senhor Adelcino tem, né? Então a gente fica muito satisfeito, a Câmara tenta fazer o melhor possível em ajudá-lo e estamos aí para ajudar a população também. Eu não corro de você não, Zé, que a correria é minha mesmo. Nessa pandemia tem que correr mesmo. Isso, eu cheguei agora, eu estava na vacina, né? Então, acompanhei um pouquinho, mas fico muito feliz, muito feliz em estar trabalhando junto com essa gestão maravilhosa e acredito muito que faremos maravilhas pelo Pontal. Obrigado, Cristina, tudo de bom sucesso para você, né? É, vereador, fechando com chave de ouro, né? Com essa, com esse político do Estado do Mato Grosso, vendo que vocês estão trabalhando, correndo atrás, falando ali de que você está correndo atrás, você é um dos vereadores atuantes que vêm correndo atrás, todos estão trabalhando, mas você é um que merece o reconhecimento de Pontal do Araguaia pelo que você vai buscar através de recursos para o Pontal. A gente fica muito feliz, JP. Como o próprio deputado Eralneri Guedes esteve aqui agora, anunciando juntamente com o prefeito Radelsino Lopo 100 mil que vai vir para a saúde do Pontal do Araguaia, tudo isso, JP, é fruto de parceria do prefeito Adelsino, que é um grande companheiro nosso, que sempre abre as portas. A gente vai sempre conversar com ele, ele sempre motiva a gente a estar indo em Cuiabá, o Brasil, para estar conseguindo recursos para o nosso município. Nosso município que é um município carente, ainda falta tudo, né, prefeito? E eu tenho certeza que o seu nome ficará na história de Pontal do Araguaia, o homem que vai reestruturar Pontal do Araguaia e que vai replanejar o município para os próximos 15, 20 anos. Então eu sinto muito feliz, muito honrado em fazer parte junto com você, para que a gente vai... Eu tenho certeza que nós estamos fazendo história. Hoje aqui em Pontal do Araguaia mostra que o Pontal hoje está indo para um patamar acima, está emergindo uma nova cidade, uma cidade pujante, que eu tenho certeza que vai trazer muito emprego e renda para a nossa população. Então começa hoje, então a gente fica muito feliz. Eu queria parabenizar o prefeito e o próprio governador. É com muito orgulho, em nome da população pontalense, em nome do prefeito Adelcino, do vice-prefeito Luciano Costa, todos os nossos secretários, a Câmara Municipal de Pontal do Araguaia. Queremos agradecer ao senhor, que o senhor tem nos honrado, um município com menos de 9 mil habitantes e com tanto recurso vindo. Eu acredito, prefeito Adelcino, que Pontal do Araguaia terá um novo rumo e o senhor irá dar continuidade no trabalho de todos aqueles que começaram. Vamos juntos nessa missão. Obrigado, Mauro Mendes! Obrigado, muito obrigado. Olha o orgulho que eu tenho de entrevistar o meu deputado estadual, o Max Ross, que vem trabalhando e gosta da nossa região. ama de coração, não só aqui, como todo o estado do Mato Grosso, né, Max? Muito, muito. E você vem trabalhando assim, com uma determinação, porque o carinho que tem todo mundo do estado do Mato Grosso para o Max Rux é grande demais. E sempre trazendo trabalhos e trazendo emendas para a região. E desta vez, acompanhando essa comitiva, vistoriando as obras da MT100, né? Isso mesmo, J.P. Eu agradeço mais uma vez estar aqui em Pontal. Estamos, saímos hoje cedo de Alta Araguaia, passando Araguainha, passando Ponte Branca, Tori Chorel, Ribeirãozinho. Agora em Pontal, vamos a Barra do Gás, cobramos as cabeceiras da Ponte Araguaiana. Enfim, uma região que eu tenho trabalhado muito, uma região importante, o Mato Grosso tem defendido o Araguaia na Assembleia, tem defendido a região e os investimentos estão chegando. O governador Mauro Mendes tem atendido, o governador Mauro Mendes tem feito entregas importantes, lançamento de obras importantes e nós precisamos continuar nessa direção, fazendo as obras, fazendo os investimentos e com isso, melhorando a qualidade de vida do nosso povo, que é esse o nosso objetivo. Max, recentemente eu vi um vídeo seu gravando, cobrando também o governador sobre as casas Carvalho 1, 2 e 3, que é um papel que você também está empenhado e também as obras do Anel Viário que nós falamos em um dia que eu falei que eu queria que você desse aqui a nossa honra espalda a população que ame e com certeza você é a duas pessoas que estão correndo atrás desse investimento. São várias cobranças, o Carvalho, aquelas casas lá pela metade, cobrei a Caixa Econômica para que a gente possa dar seguimento, infelizmente algumas casas daquelas áreas foram perdidas e a gente lamenta isso, precisamos avançar naquilo lá e que a Caixa Econômica dê uma solução para aquele recurso, para aquele dinheiro público que tem famílias que estão precisando da sua moradia. também trabalhamos desde lá atrás a construção, a reforma do pronto-socorro, o governador vai assinar hoje o recurso, também a reforma da Science Tech, a gente precisa reformar ali para qualificar a nossa mão de obra, preparar o nosso pessoal e também a passagem aí, passagem urbana que é realmente o contorno aí, uma das cobranças grandes de toda a população, a obra avançou, as empresas quebraram, não conclui, uma parte já importante feita mas precisa concluir. Então nós estamos fazendo esse debate, fazendo essas cobranças e como legislador ele tem que fazer isso, cobrar, ir atrás para que realmente se efetive e conclua-se essas obras.